oi meus amores tudo bem com vocês espero que sim está começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que fica o meu cabelo fazendo a finalização de dedo liso então vou mostrar como que faz e também como que vai ficar o resultado aí primeiro eu vou pegar o meu cabelo já está lavado eu lavei com shampoo e com condicionador então eu vou pegar ele e vou partir aqui ó no topo essa finalização eu já fiz no meu cabelo acho que eu já fiz algumas vezes mas ela dá um pouquinho de trabalho então vou mostrar pra vocês mas também ela fica o cabelo fica bem mais definido então eu vou repartir como eu sempre reparto aqui né aí eu vou pentear vou pentear novamente o cabelo vou pegar uma mecha menor vou utilizar esse creme aqui ó da sal online e ele é um creme bem grossinho e bem oleoso e eu gosto bastante desse creme porque ele define bastante o cabelo também passa uma quantidade na fita aí o que que é o que é o dedo liso você vai colocar o dedo assim a fitinha dessa eu vou pegar ó e vou enrolar no dedo ó e aqui ó vai formar um cachinho essa finalização também ela é boa para quem tem dificuldade em finalizar em definir o cabelo né então ó pega e faz o dedo liso assim ó enrolando o dedo ó e vai separando as fitinhas ó eu não faço muito essa finalização porque ela dá bastante trabalho eu faço mais a fitagem que é só só com os dedos mas não precisa enrolar assim ó então eu vou enrolar ó ó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Aí, essa parte aqui, ó, eu jogo sempre pra trás, ó. Passar um pouco de creme, que ela tá sem creme. Aí, essa finalização aqui, ela vai mais um pouco mais de creme, ó. Pra ficar os cachos bem definidos mesmo, ó. Aí, pega e faz o dedo liso assim, ó. Tchau. 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 Já finalizei o cabelo. E o cabelo fica assim, ó. Aí, cada negocinho desse daqui, ó, que você enrola o dedinho, vai ficar um cachinho. Aí, depois que secar, eu vou mostrar pra vocês como que fica o resultado do cabelo fazendo dedo liso. Dedo liso, né? Nada mais é do que você pegar o dedo e enrolar e formar o cachinho. Até aquele cabelo que tem dificuldade pra poder definir, ele fica mais definido. Então, depois eu trago o resultado pra vocês na hora que secar. Este é o resultado da finalização, fazendo o dedo liso. O cabelo fica muito definido, ó. Bem definidinho. E pra não ficar os cachos grosso, parecendo o que foi feito artificialmente, assim, com o dedo, é só fazer os cachos fitinhas menores. Então, ó, como que o cabelo fica. E onde vocês verem que, ó, tipo, o cabelo está grosso, você pode abrir o cacho, ó. Abrir o cacho pra não parecer que foi feito com os dedos, ó. Eu amo essa finalização, só dá um pouco mais de trabalho pra fazer. Mas, em compensação, olha como o cabelo fica perfeito. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E um beijo, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau!